Eu tenho um relacionamento ventiladinho. Fudeu? Mais uma nomenclatura pra gente aprender relacionamento ventiladinho, meu irmão. Eu conheço esse conceito aqui e agora que eu comecei um novo relacionamento a gente optou por esse formato. Imagina uma casa fechada com as janelas e portas fechadas. Esse é o relacionamento fechado, monogâmico. Eu não recomendo esse bagulho de monogamia, é uma vacilação do caralho. É a minha opinião, é a minha opinião. Agora imagina uma casa com as janelas e portas abertas. Esse é o relacionamento não monogâmico, aberto. Aí ó, a analogia é perfeita. Se a janela na tua porta, se as portas da janela tiver lá reganhada, alguém entra. Ih, meu irmão, já é, porra. Aí vira um sururu. Agora imagina uma casa com as portas e janelas fechadas, só que de vez em quando, pra ventilar a casa, você abre uma janela ou abre a porta. E aí entra um ventinho no relacionamento. De vez em quando, porra, a dona Maria chega pra tua, hoje é livre. Hoje é dia de liberdade, tá livre. Aí, porra, mete uma flechinha na janela, o vagabundo entra na janela ali, pum, rapidinho, tá ligado? Então no máximo, tá ligado? Glorio rolo, glorio rolo. Aí o cara bota, pum, bota a manjuba dentro ali, aí tua nobre usufrui da manjuba, ou você, se você gostar. E aí, porra, aí o bagulho flui ali, ó. Aí, ventiladinho. No nosso caso, o ventinho é a gente beijar pessoas em festas de vez em quando. A gente optou por não colocar outras pessoas intimamente na nossa relação. Ah, então não pode entrar um dentro do outro, é só beijo na boca. Ah, beijo na boca não é traição, porra. Porra, é mulher, então, ventiladinho, porra. Mas o tipo de ventilação do relacionamento, cada casal pode escolher. E sim, por mais estranho que pareça, pra você que me conhece há muito tempo, agora tem um relacionamento 99% monogâmico. 99%, mas tem aquele 1% vagabundo, meu irmão. Tem 1% vagabundo. Ninguém é 100% nada. Essa aqui é verdade, meu irmão. Ninguém é 100% nada. Ninguém, meu irmão, aí, ó. Relacionamento ventiladinho. É só dar um beijo na boca por aí. E vida que segue, porra.